A Mariana Loturco volta para conversar com a gente para contar o que se sabe desse incidente até aqui, Mariana. É, infelizmente, uma tragédia, né, escola? Então, Eduardo Augusto Tamayoso, de 42 anos, ele trabalhava há 14 anos na companhia de rede elétrica, então, na Copel. Ele era especialista na manutenção das subestações da Copel. E era justamente nisso que ele estava trabalhando, estava mexendo em um dos equipamentos. Quando ele acabou recebendo uma descarga elétrica. Estima-se que essa descarga tenha sido de 230 mil volts. Ele chegou a ser atendido pelos médicos do SAMU, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Até os médicos do SAMU tentaram fazer toda a reanimação por 30 minutos, mas, infelizmente, sem sucesso. Então, conforme os socorristas também, o homem estava uniformizado no momento do incidente. E também utilizava todos os equipamentos de segurança. Por isso, em nota, a direção da Copel lamenta o falecimento do técnico e informa também que está investigando quais teriam sido as possíveis causas desse incidente. E também ofereceu todo o apoio à família aí, então, do Eduardo, desse funcionário da Copel, de 14 anos, né, trabalhando há 14 anos na companhia. Mas ele tinha 42 anos. Uma tragédia aqui no noroeste do estado, né, escola? Que tragédia, viu, Mariana? Olha só, você viu aí que ele estava uniformizado, trajado com os equipamentos de segurança. Realmente uma fatalidade. E a gente deixa aqui, claro, os nossos sentimentos. A família desse técnico, que, pelo que a gente mostra aí, tinha bastante experiência em relação ao assunto. Até já, Mariana. E até já, Mariana.